Gente, aqui sou eu e vou gravar um vídeo da Mel treinando. Vamos lá. Primeiro, temos que pegar ração, né? Temos que pegar ração pra Mel... Porque só com ração a Mel anda, né? Então, vamos lá. Aqui está a ração e a água. Primeiro, enchemos uma mão de ração. E depois andamos. Mel... Passear, Mel, passear. Passear, Mel, passear. Passear, Mel, passear, Mel, passear, Mel, passear. Passear, Mel, passear. Muito bom, parabéns, Mel. E aí quando ela faz uma coisa Eu falo, muito bom, Mel Muito bom E dou uma recompensa pra Mel Que é a ração Entenderam agora? Passear, Mel Passear Ela ainda só tá boa no passear Mas o que ela aprende a sentar? Senta, Mel Senta, Mel Senta, Mel Muito bom, parabéns Eu tenho que forçar, Mel Sentar, porque senão ela não senta Entendeu? E agora eu só tá comendo a ração Mas então Essa foi a aula de hoje E Outros dias eu vou fazendo, fazendo E mostrando vídeos Um é no celular No celular do papai E outro no celular da mamãe Aí a gente vai juntando e vendo todos Tchau Mel, dá um tchau aqui pro papai Tchau Tchau, Mel Dá um tchau 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 Opa Desculpa, desculpa Eu quero Tiro, tiro Tchau Aaaaaaah!